O Ministério da Educação está recebendo até 21 de setembro propostas para o desenvolvimento de aplicativos educativos para tablets que possam enriquecer o currículo dos alunos e contribuir para a formação continuada dos professores. Alguns requisitos são os seguintes. O aplicativo deve ser gratuito para o usuário, funcionar no sistema operacional Android 4.0 e estar em língua portuguesa ou traduzido para o português.